MÚSICA MÚSICA EM E northeast Braga MÚSICA Mo Party na noite de ontem, o cowboy pegou ele girando na mão ali, a motoria parecia joia, parecia fácil, porém o animal consegue afastar ele da corda que a gente olha que ele vai escoéar, e o bicho disputa e consegue puxar pra cabeça também, vai tudo ir embora, nossos salvavidas chegam rapidamente, valeu salvavidas e bye bye cowboy. Na última semana do mês de maio, equipe Ana do Souza em gol e fora, Johnny Walters, ele pega a força do manda boiada e é o boiano duro, é o boiano duro, não vacila não, o boiadeiro, Johnny Walters. Olha Johnny, na aventura já dei a letra, a boiada que foi separada pra noite de hoje, ia fazer aparecer a noite de final, olha esse narrante, vê que ele pulou pra libertar com nosso boiado, tá borrugando ele ali, foi desculhido pela roda e infelizmente com a boiada não deu, ah bicho, a narada tá pulando demais, na hora do cara. Tem um farinha do Santos, tem mais um campeão brasileiro, o touro resverta, a boiada é norte e sul, esse boiadeiro, tá em segundo lugar até o momento, vai pra cima do baianinho é só vez, o portão da Lambari, ele tá em segundo colocado, três mortos a ganhou, baiano, baianinho de mês, boiadeiro. Rapaz, assim fica uma vaca, saiu tirando um pica-papa do outro, dá uma olhada que ele aprontou no cowboy, no primeiro pula, ele já pula, ele já puxa ele pra frente com a cabeça, ele bate a mão e apelou, olha ele já sabia que não valia mais nada, porque vocês viram lá no vídeo da vestida, a regra é clara, não do competidor de apoio que fica em cima, ele não pode encostar nem no posto e nem no animal, ele encostou e apelou, mais um animal que venceu. Vinheta, chegando mais um boiadeiro, serr원ado, eu ia na Bussara, quando o robô serr원ado é norte sul, já ganhou no bloco, já ganhou mais de 80 mil reais no rodeio, serrano no poulom da Norte Sul serronaldo, o torão pulou, o poulom do parado, o robô não tenta nem o garoto faz O tourão pulou parado, Michele! É a chave de touro, minha gente! Parabéns aos trofeiros que colocaram essas máquinas de furo pra cá. É que o Romano senta pior que o mesmo, meu filho. Pegou o Romano na canta, mas conseguiu afastar, você viu o Romano pra dentro da roda. Infelizmente, não tá dando. É muito puro. São máquinas de furo, os melhores animais do Brasil se encontram aqui, então, de outro filme, a gente tá agora. Dois irmãos, o Elio e o Nelly. O Elio vai passando a experiência pra o Nelly. Não que ele não tenha experiência de sobra, mas sempre o irmão mais velho conhece mais do boi. Às vezes já viu o boi pulado em outro rodeio. Às vezes sabe como é que o boi pula. E ele vai passando agora toda a sua experiência pro grande Nelly. O Nelly vem aqui na Guaiana. Foi a dele que já se confundiu bastante, esteve afastado por muitas vezes e agora volta. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser agora o Nelly. Pode ser agora o Nelly. Tem ele na Guaiana, pode gritar pra ele. Bota mais nada pra ver com todo mundo. Ai, 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 menino. Pode aplaudir. Pode aplaudir o Nelly. Gente, pode aplaudir mesmo. Eu vou adiante com muito orgulho esse frato da casa. Olha esse cu, esse periculo que ele aguentou. Mas a gente volta ali, pode voltar na porteira pra galera ver qual é a garra desse cowboy. O animal sai o pilão pra reventar lá na boca do balaio. Já tá aí girando, pegando a mão dele. Mas afasta ele da cobra. Quando o animal consegue afastar o cowboy da cobra, ele sente realmente o peso do animal. E são 70 quilos contra quase meia tonelada. Cowboy, infelizmente não deu pra você. Mas você fez o seu melhor. Parabéns. Alô Dora Silvana. A gente volta pra gente. O filho do pé do oito aí. O doido é um massacre na Aldemar. Na Aldemar Lênis. O goleiro foi fora pra cima dele. Jantou, jantou, ajeitou. Pega a corteira na Aldemar ao goleiro. O toro do Cidinho deixa por alto. Ele não cai mais. Ele não cai mais. Gobe mais, menino. O doido é um massacre na Aldemar. E é um trabucco feio esse, hein, boiadeiro. Ele faz o que nesse trem aqui? Caçar. Olha, caçar o que aqui não é lugar de caçar? Tem que caçar viado. Aqui não tem. Aqui não tem essa raça de animal. Aí que tem. Tem não? Será? Tem algum viado aí? É. É quantos tiros que é? Quantos tiros que é? Um só. Vai ter que pôr na fila. Isso. Aqui no caminhão tem algum. Se precisar, eu não vou dar pra dentro. Não, aqui já tem o toque suficiente. Já tem. É um tiro ou só o trem? É uma fila. Vamos ter que formar uma fila, então? Sim. Mais a... Oh! Ah! Ah! Eu pensei que fosse outra raça de viado. Ela é dessa. Será que pode gostar? Ah, quase vai no viado que tem. Será que pode gostar? Não tem perigo, não? Você é mansinho. Você é mansinho ou não? Um conhece o outro. Você viu, rapaz? Você ia falar da mesma coisa. Oh! Eu posso chamá-lo de quê? Eu ouvi você dizer que aqui não tem viado. Eu perguntei, sim, tinha. Eu acho... Eu duvido. Posso fazer o teste? Por favor. Vamos lá. Todo mundo participando. As mulheres com as mãos pra cima. Cadê as mulheres? Aí. As mulheres abaixo. Oh! Agora o joaninho com as mãos pra cima. Você não é homem não, rapaz? Ah, eu também estou na jogada? Não. Não, é essa senhora. Você está junto. Então tá. Aí, tem bastante homem. Tem muito, viu? Os homens abaixo pra baixo. Agora abaixo. A mulher lá levando a mão pra cima. Cadê o gritinho? Ah, tá até nós mulheres abaixo pra baixo. Agora os homens e o grito dos machos. Oh! Oh, segura o braço. Os viados abaixo. Não, tá, tá, tá. Viu que eu não baixei o meu, viu? Oh, classe Fisunida. Mas aqui não tem, não. Não tem. É. Agora, agora quer me matar, né? Deixa eu sair do meu. Será que eu não tenho perigo pra eu ficar aqui? Eu só quero ter isso aqui. Eu só quero me matar. E ele quer te matar por quê? Porque eu trai ele. Ah, bandidão. Quando tem a traição. Quando tem a traição. Cuidado. Oh, cuidado. Ele vai atirar? Não. Eu vou ter que ficar aqui. Não. Eu não posso estar na fila. Eu não posso estar na fila. Só. Meu Deus. Ai. Ai, o quê? Ai, que gostoso. Não, não, não pega pro outro rumo. Tá maluco, Gato? É natural mesmo. Eu tenho um grito tão forte. Puxa o forte, piada. Gosta ali, ó. Não, não. Tem bem, Gato. Melhorou? Voltou a voz. Ai. Nossa, tem um ditado lá em casa que fala assim. Coxa, que coxa. Ó, Lala, você gostou? Viu? O sapato desse tamanho é mesmo? Vai pra mais. Vamos pagar, acredito. Ai, Johnny. O que foi? Ele acertou meu coração. Acertou o coração? Sim. E agora? Agora a lei da selva. Lei da selva? Você não conhece? Não conheço a lei da selva. Matou, tem que comer. Brasil, Madeira, nós estamos de palmas ao PT aí. A ciocidade tá aqui pra te receber, morreros. E tem mais, querendo mais um ponto no uísque. Tá no foco. Ele perdeu a porteira, manda boiada, cabe a galera. Cabe a galera. Pense de baboia tudo. Ele vai parar. Todo mais um vai parar. Aí, bonito. Pode fazer barulho aí. Pode fazer, é o Guaiana. Ele conseguiu fazer uma excelente montaria. O Calvo veio com tudo. Pegou uma máquina de fute. Saiu pulando, fez que ia girar na contra. Inverte a rotação. Cai girando na mão dele. E ele é abusado. Ele até deu uma levantada no pé ali pra esporar e falar pros juízes. Estou dominando a montaria. Valeu, Calvoado. Alinha com o pessoal da EP, por favor, para voltar a montaria no pelão. E os juízes querem mais uma vez avaliar a montaria, por favor. O animal faz que vai na contra. Cai na mão do Calvo. Volta um pouquinho. Volta mais um pouquinho. Faz um favor. Eu acho que eu sei que ele falou dele. Mais um pouquinho. Aí isso solta. Solta a montaria. Solta. Solta. É daqui não dá pra ver. Eu acho que ele tirou um contenteiro que tinha encostado a mão, a mão ali no animal. Vamos ver que o nosso juízes vão decidir. É uma decisão complicada. Tinha um juiz do lado dele ali que viu o que aconteceu. Então, por favor, passe pra gente aqui. Porque da minha visão aqui, eu não consigo ver. Tá bom, tem preparado. Barando e Lucas, o Goião do Iporá. Barando! Eu fui em mata da cura. O Toro me voa a pista. Garando, aproveito o boi. Aproveito o boi. Aproveito o boi. Tá ligado? O Toro não cai mais. Garoto! Haroldo Lucas, o Goião do Iporá no Primeta! Rapaz, Haroldo, desceu o pulito do bicho ainda. Dá uma olhada no que esse animal apontou. Saiu pulando pra revetar. Ele pedala a roupinha com ele ali. Bateu na contra. Aumentou a velocidade. Ele conseguiu acompanhar. Encaixadinho, bem posicionado o bracinho. Ele trabalhando muito bem o joelho ali. Não afasta ele. Ele ainda sai voando na piroleta. É que é isso, hein, calvois. Nossa calva-vidas chegaram rapidamente por cima de pulo. Ação, de maixar, e a moiborda. Vimigás, água, minerário. Ações, paladrões, alvina. Mambo, parabéns e marquinhos. Todos os nossos grandes amigos. Fala com presença. As nossas alvias. Agora o porteiro é o Falcão. É o Paulo Henrique Rodrigues da Castanheira. Vai, Paulo! Vai, Paulo Henrique! Aproveita o boi. A nota anterior foi 89,25. Esse é o nosso calvão. Infelizmente, pegou uma máquina muito rápida. Esse é o nosso calvão. É complicado. Esse animal tem todos que culparem a vida do nosso calvão. De todo o que recebe. É complicado. Ele quebra a paleta por diversas vezes. Ele investe a rotação. Ele faz cima na mão. Bate na ponta. Bate, gira de novo. Tenta puxar ele pra cabeça. O calvão aguenta firme ali. Vai, caginho. O boi consegue acassar ele da corda. Aqui deu 7,45. Porque ele está nos esperando com os juízes. Que são estimadas. Vamos ver se derrubando o nosso calvão. E a nota dele foi? Tanto ou faltou? O velho Afro Moral é veterano e conhecido de boi. Ele tenta que o povo forou para o privilégio da boiada dura. O portão é Lançariz. Alô, presidente, o grande, o grande mal. O velho recolhe o Abra Luí. O povo está se assimilando com ele. A bandeira vai abrir e abrir. Vai, Abrauzão. Vai, Abrauzão. Ele vai curar o boi. Ele está ligado, meu boi. É boiado a cura, Abra Moral. O toro rodo, ele está. Ele está ligado. Ele está ligado. O Abra Moral é um calvão que acompanha há bastante tempo. É um menino diferenciado, bem constante. Ele está sempre entre os melhores favores do Brasil. Ele está sempre entre os meninos de rodeio. Ontem ele fez de uma excelente mataria. Foi um animal hoje. Foi dois dias no Manangueiro. Gente, o Abrauzão. Eu conheci ele há muitos anos atrás. Juntando. Ele estava treinando com os meninos. Juntando no voo de espaço, sem camisa, de bermuda. Pegando os marrocos, tudo tudo. E hoje mandou 80, 25, valeu, Abrauzão. Só para falar. É porque ele de altíssimo nível vem ali. Paulo Henrique Bezerra do alto da Morvista, gelo seco. Já ganhou mais de 100 mil reais. Já ganhou 100 motos. Ele entrou nessa disputa em terceiro colocado. Paulo Henrique, ele é do alto da Morvista, no gelo seco. Paulo Henrique, Paulo Henrique Bezerra. É que é brasileiro. É do alto Morvista. Vai, Paulo. Vai, Paulo Henrique. Ele vai vencer o tempo. Ai, 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 menino. Vaza daí, Paulo. É, Paulo. Vaza daí. E o banheiro de São José do Chico é o Fabio. É você que vai continuar a museia. Ele vem motorando o opa, opa. A boiada é a morte sul. Já ganhou 4 motos, campeão da cadotina. Com os 50 mil na jimeira. Com o ovo, ovo, ovo do Daniello. Eu não vou te dar aqui. Com o nome do Daniello. Agora sai do Júnior no chutoropuna. E é o ovo. É o ovo do Daniello. Auto do Marcelo. O advancing para o Daniel. É o Beto Daniel. É a morte sul. Sai do Júnior. Mua demais. Garoto. Soprou pinil, Michele. Soprou pinil e saiu comemorando. Johnny, dá uma olhada. Pegou o animal ali. Fez parecer fácil a montaria. Peraí, a gente sabe que ele estava muito bem posicionado. Pegou o anilão direito na contra Com o botão de anjo para receber o Crédito Abói É do Chataí Com o do Curicata do Tura Esse goleador Ele não parou na noite de ontem Situação complicada para ele Vai para cima dele e quer Lula A pontua de Carlos Avaldo A sua vez, está no bloque Está no bloque Ele manda bolhada na boca Na boca E caçado ligado no gol Menino Se vocês já ouviram O Johnny falando, está no bloque Quando o nosso juiz de brecha Ele vê, ele acha que o anilão deu condições E o peão não pediu a solta Ele solta o cronômetro Ele tem 30 segundos para sair, senão ele é cortado Ele saiu, pegou um animal Que estava complicando a vida dele ali E infelizmente não conseguiu Completar a viagem, estava no bloque E foi para o chão, papai A equipe Renato Sousa que mais uma vez É um super show E da partida de agora A equipe do furacão goleano Grande Gilbão Rodrigues Um abraço, a gente volta amanhã Obrigado Eu estou aqui galera Eu estou aqui galera com o prato da casa Matheus Patrick Que vai comentar Vai dividir os comentários aqui comigo Na noite de hoje É, já era gaiana Vi os pratos da casa montando Estava aqui torcendo para os meninos E agora vai comentar E agora vai comentar junto comigo Seja bem-vindo Matheus Muito bom trabalhar em casa Seja bem-vindo Seja bem-vindo E agora vai fazer o segundo vale Porque nós temos a segunda bateria Já valeu Então Alô Alô Alagoena Boa noite Boa noite A galera do lado direito Tudo bem com vocês Boa noite A galera da frente Sejam bem-vindos Boa noite A galera dos camarotes Como é que está vocês Sejam bem-vindos A galera daqui Bancada de Brete Boa noite A cada um de vocês Obrigado pela presença Sejam todos bem-vindos Bancada de Brete A galera da Pelaguita Na opinião Voltou no pelo do boi Preenchado de lado Ai, ai, ai Chegou o Salva Vida Na medida certa É os amigos do rodeio Deixando a história Baldinez Baldes de Souza Ele representa Ribeirão Cascalheira Divina volta grande Touro terrorista Novo tempo turismo Uma máquina da morte Sul do Daniel Amigos do rodeio Serra Tava Em cima do pelo do boi Abriu a porteira Mandou o terrorista Pra fora Deixar pular Guarda o chão De goleiro Aí que a Beganato Souza Pedalou no ar Uma máquina E será 42 Diminizou 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 Oterizou A torpeira Tem pro Guimeiro Deixa a máquina Aguardar em cima da mão Levanta a mão Vaqueiro Levanta a mão Vaqueiro O povo Tudo Embora Domingo É a lista Da Mundo Novo Uma máquina De pulos Michele Pois é Nova Anóis Que lhe seja Muito bem A gente chegou O bicho Tá pegando O mais complicado Que tá dando um show Pegou o gilete Na mão dele Ele querendo levantar A banda Pra dominar Só que A Roseta Estorregou ali Infelizmente Que era pra ser Um auxílio E ajudar ele Na montaria Acabou jogando A perna dele Pra trás E foi Tudo embora Acabou Representa o Tangará da Serra Touro Muralha Se atura Uma responsabilidade Dobrada Que vem Ajeitando No breto Olha o que A porteira Pra ir No menino Do Tangará Da Serra Vem de frente É comigo o 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